Oi minha gente, tudo bom com vocês? Então espero que sim, vou iniciar mais um vídeo, espero que vocês gostem Então gente, como tem muita gente falando nos comentários que eu não peço para se inscrever, que eu não peço like Então por favor, se você está no meu canal pela primeira vez, ativa o sininho para poder estar nos ajudando E não esquece de deixar o like também, né? Então vamos lá gente, para mais um vídeo Gente, estou começando o vídeo agora à tarde, né? Está quase escurecendo, acabei de tomar um banho e vim aqui fora gravar para vocês E está trovejando gente, está trovejando, o tempo está meio nubrado para o lado de lá, vou subir ali para vocês poderem ver Gente do céu, está trovejando, só não vai dar para vocês ouvirem direito, porque está tendo som, né? Aí vai ficar difícil de eu deixar vocês ouvirem, mas o tempo está bem nubrado para o lado de lá, está bem fechado Então gente, para lá está trovejando, está trovejando para o lado de lá, mas aqui olha como está aqui O céu aqui está azul, o céu está bem azulzinho, bem azul Aí virando para lá, o tempo está fechado Para lá o tempo está nubrado e está relampiando para lá, relampiando muita coisa Trovejando e relampiando muito Gente, é porque não dá para vocês verem Não sei se agora deu para vocês escutarem a trovoada Mas está trovejando bastante e relampiando Olha gente, como esse tempo está feio Está muito feio E está relampiando muito, mas não dá para vocês verem E para o lado de cá, gente, para o lado de cá O céu está normal, azul Virando, trovejando e relampiando Aqui é meu bairro, gente Do alto, né? Aqui eu estou do alto, eu estou na escada do que é da minha casa Acho que está dando para vocês ouvirem a trovoada, né? Gente, está relampiando muito Meu Deus Muito relampiando Muito obrigado Até a próxima Obrigado.